Essa Fiat Strada tem uma história muito bonita para ser contada e por isso que ela está sendo desbuleada aqui no protocolo Aging Heroes. Olha isso, cadê o câmbio? Câmbio já foi, já está no chão. Câmbio, embreagem, disco de freio ali, sistema, está o câmbio aqui, olha ali, coxins, radiador, montecedores, está aqui, guerreiros, olha que desbuleada, senhoras e senhores, olha que desbuleada. Então uma revisão brutal na Fiat Strada, BDA Gasolina, fazia tempo que a gente não gravava um, vamos gravar agora. E eu vou contar para vocês o que tem de especial nessa história aqui, tem uma história especialíssima envolvida nessa estradinha, guerreiros, sim. Vai virar relíquia, show de bola. Gostou dessa história aí? Então vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Gente, aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Aging Auto Megane, que é 4x4, 19 do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Olha quem está vindo de lá, protocolo de segurança, está dando a volta lá na frente, ele vai ir por trás ali, passa por trás, olha lá. Cadê ele? Roupa do Hulk. Olha lá ele, ele está me procurando, ele não me achou. Olha lá, ele não vem pelo meio, guerreiros, olha lá, está vendo, guerreiro? Só que ele vai chegar ali, será que ele vai passar aqui atrás? Eu não sei se ele vai caber ali na frestinha ali. Vamos ver se cabe ali. Olha lá, está passando ali, olha lá, ele lá. Olha lá, ele lá. Olha lá, ele só a cabecinha, só a cabeça, passou! E lá vem vindo. E ele vem chegando. Apresentador Mig. Aí, agora está com nós aí de novo, guerreirinho. Olha lá, guerreiros. Eu vou fazer escola. Faz de novo, como é que é tudo, joia, que você fez aí? Olha lá, guerreiros, show de bola. Olha, não faz patiqueta aqui, porque aqui tem um buraco aqui na rampa, hein? Não pode aqui, hein? Guerreiros, vocês viram ali? Eu vou fazer patiqueta depois. Guerreiros, vocês viram depois? Vocês viram ali? Cheio de estrada, revisão brutal, câmbio no chão. E eu falei para vocês que tinha um contexto de relíquia, eu falei, exato, que é herança. Olha só, é homenagem, aqui é homenagem. Mas para mim, conta para essa história, você primeiro precisa dar o like. Você não deu like ainda? Dá like aí, que eu vou contar para a história, contar a história para vocês. Agora! Quase o Fusca. Essa aqui é de estrada, é do vô de um grande cliente nosso. A gente atende o pai, atende o filho e o vô. O vô, era dele essa caminhonete, tirou zero. Aí ficou para o Neto, deu para o Neto. Ela falou, vai, eu vou deixar ela protocolizada. Qual o lugar que ele tem que deixar assim? Aqui. E depois que ele, após que ela sair daqui, ela vai voltar e vai ficar em homenagem, vai ficar guardada. Então a gente está fazendo quase que uma restauração mecânica. Não será uma restauração mecânica, mas é um serviço top gun. Porque essa caminhonete vai ficar na família agora. Gostou, Guerriles? Sensacional, né? E nos vem de alegria quando o cliente escolhe a Águia para esse tipo de serviço. Dá uma moral, dá uma responsabilidade, prestígio. Beleza? E olha lá a caminhonete, Guerriles. Estradinha, cabine simples, único dono. Zé Frisinho, se eu falar quilometragem, você não vem daí. Não é essa quilometragem. Tá bom, Zé Frisinho, tá bom. Guerriles, aí você olha aqui, ó. Eu mostrei no começo a desbulhada, certo? Aí você vem e olha aqui. As marcas de peça. Amortizadores Kayaba. Embreagem Look. Pastilhas Frasley. Componente de suspensão Monroe. Kit de ferramental aqui, especial sendo usado. Olha aí. Mais óleo ali. Olha, repsol. Man. Bardal. Olha lá, Guerriles. Olha isso. Olha o câmbio aqui. Fazendo o protocolo aqui no câmbio. Olha lá. Engraxar a pista do rolamento. Olha aí. Engraxar aqui. Sensacional, viu, Guerriles? Sensacional. Então, Guerriles, vocês... A gente, quando garra na orelha, a gente garra de verdade. E aqui, ó. Vamos limpar esse tanque. Vamos limpar esse reservatório. Esse radiador. Vamos dar uma geralzaça nessa caminhonete. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aquele detalhe, Guerriles. Aquele detalhe. Olha o protocolo Águia nesse semifo. Olha que beleza de serviço, Guerriles. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha ali. Sensacional. O filtro de combustível... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tava fazia algum tempo que não tinha trocado. Aí o que acontece, Guerriles? Ficou na fazenda. O pessoal, às vezes, na fazenda, na correria. Esquece esses detalhes, certo? Mas agora a gente vai corrigir ela. Dá pra ver que ela ficou... Tá bem usadona. Tá vendo? Dá pra você ver que tá bem... Foi lavada aqui. Tá bem usadona. Certo? Mas tá... Aí ele aí. Olha o apresentador... Vamos fazer essa revisão brutal mecânica aqui. Depois, né, Guerriles? Vamos dar aquele protocolo Águia. Vai ser tudo no protocolo aqui, Guerriles. Vocês vão ver como vai ficar após o serviço. Vocês verão. Certo? Vocês... E quem viver, verá. Ah, isso aqui é a nossa ferramenta de colocar a embreagem, tá, Guerriles? Ali, ó. Pra ele colocar a embreagem, ó. Tentar usar a embreagem ali, tá vendo? Kit ali. Ferramenta montada aqui, ó. Show de bola? Olha lá. Beleza? Olha, ele tá voltando ali, ó. No protocolo de segurança. Como que você vai passar aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver direito isso aí. Aventuras do Nigg. As aventuras do Nigg. Então é isso, senhoras e senhores. Essa fase da vida aí, né? Tudo é aventura. Legal, né, Guerriles? A gente podia ser assim, né? Tudo são aventuras da nossa vida, né? Tudo a gente vê o lado bom. E brincar. E... E vestir. Mas não, a gente quer super emoções e sempre mais emoções e mais emoções. Enfim. Deixa eu procurar o futeocombustível dele. Não tô vendo por aqui. E assim que eu achar, eu mostro pra vocês. Beleza, Guerriles? Vamos lá, então. Olha, vocês pediram. VDA gasolina. Ah, ah, quilometragem, Netão. Guerriles, 120 mil. 120 mil e 400, beleza? Ano 2008, 2008. Olha, 120 mil com a estrada 2008. Baixíssima quilometragem, né? Baixíssima quilometragem, vamos falar a verdade. Baixíssima quilometragem. Dado o contexto do ano. Show de bola? Vamos lá, então. Guerriles, olha, esse era o fio de combustível. Agora, a gente já derramou tudo no litro. Lá no coletor. Tá vendo? Mas tava pesado, né? Tá. Olha lá. Olha aí. Derramam antes de jogar fora. Ah, muito bem. Derramam antes de jogar fora, beleza, Guerriles? Derramam lá no coletor. Protocolo A, Guerriles. Sabe que esses líquidos inflamáveis e com potencial de poluição, essas coisas, tem que ser jogado com o coletor, que será destinado pra um, 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 uma empresa que leva daqui. E o lixo, que eu já falei num vídeo, também é levado daqui, certo? Um outro vídeo que eu já falei, também é levado o lixo daqui. Show de bola, Guerriles? Que beleza, hein? Que beleza, hein, Guerriles? Olha só. Guerriles, SW4, de inscrito de São Paulo. Essa SW4 aqui, inscrito de São Paulo, vai fazer revisão brutal. E aí, vai ser um vídeo de sabadão. Eu não sei se vai antes ou depois. Qual o vídeo vai ser antes ou depois. Eu acho que eu vou botar essa estradinha no vídeo de sexta-feira, certo? Eu vou botar ela no vídeo de sexta-feira e vou botar essa SW4 em seguida, beleza? Então, após essa SW4, essa estrada, que é revisão de homenagem, certa? Revisão de homenagem, daqui, que vai ser uma sexta, no estado vai ter essa caminhonete aqui, Guerriles, se eu falar pra vocês que fez serviço numa oficina famosa e fizeram uma zabice, olha essa aqui, não pode lubrificar aqui, Guerriles, na trava. E se alguma vez eu já lubrifiquei na trava, também tá errado, beleza? Mas não pode. Mas olha a direção, Guerriles, se você... Deixa eu dar uma... Só uma água na boca dessa revisão aqui. De amanhã, hein? Revisão aqui de amanhã. Olha a descarbonização. Olha a melhor, a carbonização dessa remenente. Esse vídeo completo, você assiste ele amanhã, porque o foco é a estradinha. Essa aqui eu vou chamar de revisão de homenagem. Guerriles, olha que coisa. A gente tava fazendo serviço na caminhonete, né? Protocolo águia, freio, semi-eixo, vocês viram a qualidade, amortecedores. Aí a gente se depara com essa situação aqui. Olha o cavalete da pinça aqui, pegando do disco. Olha aqui embaixo, afastado do disco. Na hora que a gente desmontou a caminhonete, tinha uma arruela, tinha uma arruelinha daqui. Nem falou, é, né? Então, que é essa arruela? Aí você pensa assim, né? Ah, essa arruela já tava aí, caiu de algum lugar. Que não era daqui a arruela. Quando a gente vai remontar o componente, descobrimos esse empeno aqui, essa irregularidade aqui, ó. Aí guerreiros, o que isso significa? Isso significa que em algum momento, antes da gente, mexeram nesse rolamento e empenaram a manga de eixo. Foram colocar essa manga de eixo e empenaram o rolamento, ó. Aqui, tá vendo? A pinça tá afastada aqui. E aqui tá pegando, ó. Pegando tanto que não, guerriles. Aí colocaram. Aí entrega pro cliente. Aí você sai de lá, deixando que tá trocado. E acontece isso aí. Vocês tão vendo, guerriles? Então, é complicado, viu gente? Complicado, mas é isso aí. É o jeitão da madeira. Um vídeo, a internet serviu pra isso aqui. Aqui, esse lado aqui deu tudo certo aqui, né? Esse lado aqui montou certinho? Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse lugar. Guerriles aqui, ó. Ó o cavalinho, aquela mesma posição. Olha lá, o disco rodando ali. Tá vendo a distância que ele fica ali, originalmente? Olha lá. Embaixo aqui também, ó. Vai rodar aí também, ó. Viu aí? Olha lá. Você consegue ver aqui no cavalinho da distância? É a mesma. Lá daquele lado, infelizmente, fizeram as abices de empenar a manga e fazer uma cachorrada daquela ali. O câmbio já tá no lugar. Embreagem nova. E aqui, vamos fazer o seguinte, que a gente vai pegar e vai ter que arrancar agora. Vai ter que desmontar o serviço já tava quase pronto pra gente refazer essa parte aqui e pedir uma manga de eixo nova, um rolamento novo e tudo. Aí o cara que fez o serviço antes, ele conseguiu montar, o carro rodou. Aí o cliente andou com o carro e só vai descobrir na próxima revisão. Que a gente poderia fazer o quê? Botar de novo aqui a arruela, né? E entregar o carro. Mas não, a gente vai fazer o certo agora, vai passar isso pro cliente. E aí, ele já... Até falamos isso com ele ontem, ele já autorizou fazer o... Fazer a... A troca ali. Vamos tirar fora e vamos olhar isso aí. Beleza, guerreiros? Então aqui na revisão de homenagem, vai ser o nome dessa revisão aqui. Guerreiros, na revisão de homenagem, temos que fazer um protocolo águia nela, não é mesmo? Dá uma olhada aqui nas duas rodas que foram lavadas, pintadas e balanceadas pra voltar pra caminhonete. Olha aqui, olha a outra roda ali. Olha o talento, guerreiros. Sensacional, né? Aqui no freio trazeram um talento também. E aqui na suspensão, vocês já viram. Ontem. Tá montado. Vamos trocar a manga de eixo do outro lado. Olha lá o outro pneu. Olha só. Sensacional, né, guerreiros? E vamos trocar o outro. Vou mexer nesse lado aqui também agora. Show de bola, guerreiros. Tirar essa manga de eixo aí. Vamos corrigir ela aqui, essa... A manga de eixo aqui, guerreiros. Então essa aqui é a... Revisão, homenagem da Fiat Strada. Não me der a gasolina pra vocês aí. Não se esqueçam. Essa revisão aqui vai após... Vai na sexta-feira, aqui no sábado. Vai essa revisão aqui da SW4 de São Paulo. Estamos lá. Retomando o raciocínio, sabadão, na sexta-feira vai essa estradinha e no sábado, na sequência, vai SW4 de São Paulo, guerreiros. Olha só. Olha não. Olha a inspeção. O checklist final que o milionário tá fazendo, guerreiros. Do serviço. E ainda falta o RTC. Acabou de chegar no alinhamento. Falta o RTC. Quando chegar no RTC, aí que vai... É... Aí que vai aparecer no... Que vamos fazer aquela inspeção final, beleza? Essa parte deveria estar até no vídeo dela, né? Então essa partinha eu vou até colocar no vídeo dela junto. Vou colocar no vídeo da caminhonete. Essa tomada aqui é do vídeo da estrada, mas eu vou colocar no vídeo dela pra vocês verem a inspeção que o milionário fez ali do serviço que foi executado. Esse protocolo águia. Olha como é que ficou agora as rodas, guerreiros. Olha aí. Olha lá como ficou as rodas na caminhonete. Show de bola, né? Trocamos aquela manga de eixo. Agora tá só esperando mexer no ar-condicionado agora, guerreiros. Aí a gente finaliza a nossa parte aqui na nossa revisão aqui. Show de bola? Deixa eu ver se eu abro o capô aqui. Com a mão só, guerreiros. Com a mão só aqui, abrir o capô. Vamos ver se eu consigo. Olha aqui, abre aqui, não dá não. Tem que tocar a trava. É, até eu me fico com as duas mãos, tava meio... Meio dezebrando ali. Então, aqui, ó. Remoção, instalação do câmbio. Já tá no lugar. Temos aqui, vamos aqui a pouco dar continuidade na revisão dela. Fazer essa parte de... De limpeza. Ó, TB, vamos limpar essa TB aqui. Olha só, guerreiros. Olha ali aí. Vamos limpar esse corpo de válvulas aí. Vamos daquele talento da caminhonete. Na estradinha. Vamos lá, guerreiros. Na correria santa. A estradinha já está aqui no box de fazer serviço no chão, certo? Olha o emperequetamento aqui na pinça. Hã? Estou de bola? E aqui estão instalando o ar-condicionado. Ou melhor, fazendo... A gente tá instalando o ar-condicionado aqui, né? Isso. Isso mesmo, gente. Tá instalando o ar-condicionado, tá? Não é uma revisão de ar. É a instalação do ar. Aí vamos lavar essa parte que tá desmontada aqui, antes de montar tudo. Certo? Desmontando daquele talento. E... Acho não. Vamos dar uma polida nesses faróis aí. Chique show, né, guerreiros? Chique show. Aqui quem tá botando o ar, ele mesmo, ó. Ronaldinho. Ronaldinho. o Ronaldo ar-condicionado tá engarrado na orelha fazendo as adaptações necessárias aí para instalar o ar nessa estrada show de bola é isso aí e quando a gente fala de instalação de ar-condicionado vem só na sua mente o compressor e evaporador né mas não senhor e senhores precisa de várias peças inclusive parte elétrica o Ronaldo fazendo a instalação ali certo o cabeamento dele aqui Oi e aí ele tava mexendo o suporte falar o ar-condicionado ali compressor aí mudo também da correia coloca compressor pensou enfim e já fazendo adaptação ligueiros aí coloquei vai botar a parte da frente condensador depois lá dentro uma serpentina para desmontar o painel ar-condicionado vai limpar nossa olha só o que que é um sistema de ar-condicionado a gente nunca imagina aí obviamente botar os interruptores lá dentro liga e desliga a temperatura tudo a central de comando o painel de comando ou seja quando você vê uma instalação dessa você vê o quanto que o sistema de ar-condicionado precisa de itens e componentes para funcionar olha só impressionante né guerreiros impressionante e eles claro para montar vamos fazer aquele protocolo aí aqui na frente lavando né E aqui olha só isso aqui guerreiros olha mão de obra para colocar um ar-condicionado numa Fiat Strada olha aqui o painel Netão e essa poeira Netão calma Zé Frisinho deixa terminar o serviço até a coluna de direção é removida aqui olha lá tá vendo muito bem e aqui ó essa aqui a caixa evaporadora original dela olha aqui que isso tem ar-condicionado né Olha só que como é que saiu essa era uma peça de dentro Olha isso uma caixa normal né impressionante né E aqui tal o o o Ronaldo aqui ó montando aqui é craque no ar-condicionado, beleza? Olha aí Guirreiros, e essa aqui é uma caixa evaporadora com ar, é essa Ronaldo, a diferença? Ronaldo, o fio de cabine vai aonde aqui, pessoal, entender o fio de cabine dela, onde que é chuçado? O fio de cabine fica entre o evaporador e o ventilador, o motor ventilador. Gostou do... o craque tem que ser igual ao Ronaldinho, você tá entendendo? Tá vendo aqui, Guirreiros? Olha só a mão de obra pra instalar um kit de ar-condicionado no veículo. Próxima vez que você for falar pra colocar um ar-condicionado, você fala o pessoal, como que coloca um ar-condicionado, Netão? É assim, beleza? Essa evaporadora vai sobrar aí, alguém que tá precisando? Se você quiser, nós vendemos no quilo, né? Não, não vem como peça, né? Vamos vender como peça, é mais caro. Beleza, Guirreiros? Então o Ronaldo vai fazer aqui toda essa parte. Ô, Ronaldo, como é que você falou ontem pra mim? Até no... no módulo, isso vai ter que mexer, né? Fazer um... Isso, a ligação do ar-condicionado é feita pelo módulo, né? Pra funcionar o original. Pra o carro não ficar pesado, não dar falha, e o ar funcionar 100%. Tem que ligar no módulo de gestão. Vai ser feita a ligação pelo módulo. Muito bem. Então, Guirreiros, vocês estão acompanhando aqui, tem até a instalação do ar-condicionado. Impressionante, né? Você não te imaginou que a mão de obra era tão pantagruélica como essa que você está assistindo neste vídeo? Se você vê um BDA gasolina e não assiste, todo BDA tem... Todo BDA... olha lá o detalhe. Não, olha o detalhe do protocolo do Ronaldo. Ali é um perfuminho, Ronaldo? É, um empenizadorzinho. Muito bem, Guirreiros. Empenizadorzinho ali. Show de bola, né? Então, todo BDA tem uma novidade. Todo Guirreiros. Show de bola? É isso aí. É isso aí. É, senhoras e senhores. Ficou um freezer da Estratinha. Olha lá. 5.9 e baixando. 5.5. Nós estamos medindo lá dentro da galeria do ar. Está lá dentro. Com certeza que fora chega aos 14. 14 também não, né? Aqui fora vai chegar nos 19, 20 graus aqui fora. Aqui fora que eu digo na cabine, né? Eu estou apontando lá dentro. 3.8, Guirreiros. 3.7. Rapaz, é um freezer. 3.2, 3.1, 2.9. Jesus Cristo. Aponta no parabriso ali, Tiocão. Vamos ver. Vamos esconder. Ó. 21.4 aqui dentro do veículo, né? Põe no painel também. Vamos ver no painel ali. Olha lá no painel. 23, né? Então aqui no parabriso aqui, que é mais ou menos o que está no ambiente. 21 graus, né? Agora 24. Mas ele vai estabilizar. Daqui a pouco vai baixando. Olha lá. Vamos lá dentro de novo, Tiocão. Vamos ver. Olha lá. 5. Aponta aqui no meu braço. Aqui tem que dar 30 e poucos, né? Temperatura humana. 25. Eita. Eu sou um homem frio mesmo, hein? Sou o Iceman, hein? Olha aí. 26, 27. Eu sou o Iceman, Tiocão. 29, 30. Agora deu pra mim. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Olha lá. Lá dentro, vamos ver, ó. 5.8. E esfriou, senhoras e senhores. Esfriou. Ficou bom, Tiocão? Ficou ótimo. Ficou bom o clima aí, Tiocão? Dá pra passar. Trabalho, trabalho nível águia. Fala Ronaldinho aí, na linguagem do Galvão Buena. Fala aí. Ronaldinho Galvão. Não, é. Mais um pouco, vai de novo. Mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Não, nem tem que ser você. Ronaldinho do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Vamos lá, Guilhos. Então é isso, senhoras e senhores. Estradinha. Previsão pronta. Tudo feito aqui. Na parte mecânica. Ar-condicionado instalado. Vocês acompanharam a mão de obra. Certo? A mão de obra. Pra fazer um serviço como esse. Foi feito em perequetamento da caminhonete. Show de bola. Bom, muito bom. Uma cabininha dessa aqui, guerreiro. Especial. Aí vira um freezer, senhoras e senhores. Vira um freezer, beleza? E dessa maneira, nós encerramos essa. Esta aqui é uma revisão de homenagem. E agora vai pra um deteio agora. Primeiro vai pra um deteio. Pra fazer uma geral de deteio, de estofamento. Tudo. Show de bola? Gostou dessa revisão aí? Pedei a gasolina. Faz tempo que não tinha. Mas a mão de obra pra colocar um ar-condicionado. Você imaginou que era isso aí? Tá vendo, gente? Como que a mão de obra é complicada. Mas tudo bem. Show de bola, né? Já deu like nesse vídeo. Já se inscreveu no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e aquele abraço.